Não pode ser o jogo que a gente mais precisa, mais se preparou na outra semana, mais conversou, mais comparação da torcida. A gente, como diz assim, perdeu um acervo, é um pênalti, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não é possível, não é possível, não é possível. E, bom, por sorte, acho que eu não vi o lance. Eu sei que o Renan não pegou, também não foi fora, tem uma trave, né? Eu não vi o lance, depois não vi tampouco na televisão. Então, igual que eu vou lá, eu tenho a trave. Então, em cima, em baixo, em nenhum lado eu tenho. O jogo de domingo era mais um jogo trascendental, mas especialmente domingo era um jogo que a gente tinha que vencer, quando a torcida tinha comparecido incrívelmente. E, obviamente, havia muito desejo do grupo de conseguir três pontos, sabendo que um jogo onde você não pode cometer erros, porque na fase que a gente está, qualquer erro se transforma em gol adversário. E, bom, ainda mais contra o que a gente tinha que ter um jogo sólido, né? Um jogo duro. E na hora que saiu o pênalti, já o jogo estava começando a ficar estranho, difícil. Ele estava mantendo certo domínio psicológico na gente. Então, tomar o gol naquela hora ia resultar difícil, né? Para o Burumbi, para a gente revertir esse jogo. Não pode ser que o jogo que a gente mais precisa, mais se preparou na outra semana, mais conversou, mais comparação da torcida. A gente começa assim, perder uma selva. É um pênalti, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não é possível, não é possível, não é possível. E, bom, por sorte, acho que eu não vi o lance. Eu sei que o Renan nos pegou. Também não foi fora, até para ele ter uma travinha, né? Eu não vi o lance, depois não vi tampouco na televisão. Então, igual eu vejo a bola, eu tenho a travinha. Então, se em cima, em baixo, em nenhum lado, até... Porque as bolas continuam para arremessos lá. Estava dificilindo, era um jogo de 1 a 0, com coisas de bola parada. Típico jogo. E, por sorte, a gente não vem fazendo muito bola de bola parada. Não vem fazendo. Então, essa é uma arma importante, igual é o time. E o Renan bateu essa cobrança de forma incrível. E ir embora ao intervalo com o 1 a 0, com o jogo, com essa tensão, era muito, muito, muito importante para nós, muito importante para o Morumbi. E, bom, a gente comemorou, como vai ter que comemorar, né? Um acero, um jogo tão importante e a gente vibra. A gente tem sangue, a gente gosta de sentir sensações fortes nesse momento, né? E acho que acabamos todo mundo entrando 10 centímetros dentro do campo, enfim. E a gente, no segundo tempo, incrívelmente a gente fala que temos que manter, cadenciar o jogo, manter o cero e tentar chegar com a torcida. Mas aí, qualquer faltinha que não é, que é duvidosa, bola vai na área e qualquer segunda bola acaba em gol. E acaba com o Chimi inexorablemente fica um pouco nervoso ou abaixa a confiança, né? Faz parte psicológico do ser humano e nós jogadores somos seres humanos. Então, esses impactos se sientem e mais desse tipo de venta fácil, né? E imediatamente depois, quando o Chimi queria sair, quando o Rodrigo faz alguma mudança, acabamos recebendo o segundo gol. E, bom, na verdade é que não, não, não. Está gritando, né? Está gritando que, obviamente, quando se toma o segundo gol, você tem que mexer, não só por táctica, mas também por emocional. Emocional tem que entrar um, dois jogadores que estem fora, que podem mudar o emocional, que podem mudar a torcida também e, obviamente, quem está fora vai resolver. Ele não ia ser, com certeza, ia ser o meu companheiro. Quando sai um gol de empate da moralidade, acho que é o momento mais difícil do jogo. Estávamos sendo superados, o Chimi não conseguia reagir, o Morumbi não conseguia reagir, e o terceiro gol ia ser catastrófico, né? A gente não estava atacando, eu não lembro bem como se fosse o Canteiro, mas foi uma jogada, por cantos assim de prato de aqui, né? Mais elevada na maga, né? Um pouco de futebol, mas uma balandagem para, pelo menos, criar alguma coisa que possa ser em perigo, né? Por fim, conseguiu fazer um gol de boa parada, é um momento fundamental. Eu vou ver se é Marcinho, sim, porque... Primeiro porque é um que eu gosto muito dele, que está quitando a vida muito sério, e segundo porque eu achei que ele tinha cruzado. Essa é a verdade. Eu achei que ele tinha cruzado, foi um pensamento pra caramba, que a goleia ganou muito bem. E terceiro também porque eu estia mais perto e não podia entrar no campo porque estamos na Ormelia. E nada, dava, dava, dava pra ver que dava pra virar o jogo, porque o gol em um jogo de futebol é a mudança táctica e anímica maior que tem. Não existe nada, nenhum componente que possa mudar tanto tácticamente, anímicamente, emocionalmente, técnicamente, um jogo como um gol. Não tem nenhum jogador, não tem nenhum treinador, não tem nada. Então, como um gol contra, afundou a gente e não se emocionava com esse gol, obviamente, a empurrar, né? E acho que o pênalti chegou assim, né? O pênalti de Gilberto chegou, o Jimmy está brilhando por cima, preocupando a segunda bola, Gilberto explodindo a velocidade. E chegou com essa energia que está sendo gerada, né? E também não sei como o jogador Nane. Eu não vi como ele sentou. Porque também é um momento tenso. E fazer um gol pra nós nesse momento significava muito. Então, jogar um pênalti nessa situação é difícil. E aí, Nane, vou te mostrar que é um jogador que tem clases, né? A gente chama... Já não me gusta muito a Patoni. Falar jogador de jerarquia, né? Jogador de jerarquia é jogador que resolve. Jogando bem, mau ou regular, aí tem o poder de resolver. Então foi fundamentado. A execução do terceiro pênalti e depois até o final a entrega do Jimmy para se aferrar a esse resultado. Com todos os nervios, com toda a pressão, com toda a certidumbre que esta fase de São Paulo joga em cima dos jogadores e também em cima da torcida. Cada bola que vai perto da São Paulo, a gente tem medo que o juiz se invente um pênalti ou que a bola bate na cadeira de alguém e derive por um adversário. Por isso, os últimos cinco minutos de São Paulo foram com muita garra, com muito desejo de acabar logo, também da torcida. Em outro momento, com certeza, de contragol, a gente faz o quarto, né? Se solta e faz o quarto gol. O prato é tomar vermelho por estar defendendo lá embaixo. Mas faz parte de todos os momentos difíceis que a gente está vivendo e que é inevitável que qualquer circunstância dentro do jogo atinge futbolísticamente o grupo, né? Sempre procuro que o pessoal entenda que interagir com a torcida é muito importante, né? Embora os resultados, embora as críticas futbolísticas que são normales e que são necessárias até. Mas a torcida vem compadecendo, vem acompanhando, vem se demonstrando muito leal, muito fiel. A São Paulo, né? Obviamente. Não tem por que ser a nós jogadores. É a São Paulo a instituição que é o que a gente precisa agora. E todas essas manifestações, esses estados lotados, essa lealdade. Mexe, 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 mexe. E não só os 90 minutos do jogo. Antes e, sobretudo, depois, durante a semana, todo mundo toma consciência de caramba, é onde a gente está, o que a gente representa. Eu não sei se vou poder acercar e resolver, mas eu tenho que dar um pouco além do que eu tenho, né? É um pouco além. É muito mais que os 90 minutos. LUCADOR! 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 LUCADOR!